Oi gente, tudo bem? Fui na farmácia, fiz comprinhas de farmácia e vim mostrar pra vocês. Recentemente eu fiz vídeo aqui falando que eu havia ficado seis meses sem compras. Quem quiser ver como que foi a experiência, eu vou deixar o vídeo aqui embaixo. E farmácia era um ponto bem complicado pra mim, que foi o que me fez ficar seis meses sem fazer compras, porque eu chego lá e tem muito lançamento, muita novidade, e eu precisava comprar algumas coisas que de fato eu estava sem, que acabaram, ou estão assim tipo nos últimos suspiros, eu precisava comprar. E eu fui na farmácia, eu fui na Panvel e na Droga Raya, mas como foram poucas compras, eu juntei tudo aqui, eu já digo o que eu comprei no quê. Então, bora lá pro vídeo. Eu uso óleo de limpeza pra retirar maquiagem, eu não uso ele todo dia na limpeza normal, assim, pra tirar protetor solar, eu sei que tem gente que faz esse uso, né, dele todo dia pra fazer uma dupla lavagem, mas eu não faço, tá? E aí eu comprei esse produto aqui, que o meu tava acabando, o meu óleo de limpeza, e eu comprei esse da Biore pra fazer o reestoque, eu já tenho essa embalagem aqui, ó, e esse é o refil. Então, o que eu tenho ali, eu acho que eu uso uma vez e ele acaba. Então, eu já comprei esse aqui, que é refil, já é mais barato, eu conheço, eu ia comprar o da Radalabo, mas aí na dúvida, peguei esse, até porque o da Radalabo tava R$98,00, e esse aqui o refil tava R$65,00, então fui no refil. Essas são compras da Panvel, tá? Aí comprei, da marca da Panvel mesmo, um shampoo seco, o meu shampoo seco tá acabando, e eu não fico sem shampoo seco em casa, porque eu tenho cabelo oleoso, e esse aqui eu já usei, e deu certo. A fórmula nova da Panvel tá bem boa, e a fórmula antiga eu não gostava, então, fórmula nova vale a pena, tem um preço maravilhoso. Ainda na Panvel, dando uma fuçada, olhando os lançamentos, eles estão com muitos lançamentos da linha deles mesmo, eu encontrei esse olhinho aqui, ó, que é o reparador de pontas, um óleo que tem sete óleos vegetais, brilho, nutrição, e que pode ser usado como protetor térmico também. Eu já usei ele, gostei bastante, é este aqui, ó, é este olhinho aqui, ele é bem pititiquinho, mas eu gostei, eu peguei poucas gotinhas, passei no cabelo, achei que dá um efeito bem legal, não usei como protetor térmico, mas só como óleo mesmo. E na Panvel eu comprei também um protetor solar, que é este aqui, da Vult, que é o protetor solar facial anti oleosidade, é um lançamento da Panvel. Eu tenho protetor solar ali, acho que devo ter uns dois ainda para ser usado, mas eu queria testar este aqui, e daqui para frente eu uso mais protetor solar ainda do que o normal, achei que daria um bom vídeo aqui para vocês, então essa semana eu vejo se eu já trago aqui, porque eu já estou testando ele, então eu achei que valeria a pena. E fui na Droga High, na Droga High eu só fui para acompanhar o marido, porque ele ia comprar desodorante para ele, que lá estava numa promo boa, e eu entrei lá só para isso. Mas tinha dois produtos que eu queria muito testar, que são lançamentos, e um eu só ia encontrar lá, que é da linha da Needs, que é este óleo líquido de banho, no TikTok fala-se muito que ele é parecido, esse aqui ó, que ele é parecido com aquele da Nivea, eu já usei o da Nivea, gostei, o da Nivea aqui custa R$45,99, e esse aqui custa R$35,90. Então eu já estou usando ele, gostei, principalmente para tirar desodorante, eu sei que ele tira bem, ele forma tipo uma espuminha branca, bem parecido com o da Nivea, só que ele é mais cheiroso, mais cheirosinho que o da Nivea. Tem gente que fala, que acha que ele fica muito textura de óleo no corpo, eu não achei, tá? Então vai muito, ó aqui tá melecado agora. Vai muito de gosto, eu gostei bastante dele, tá? Tô usando para retirar o... Ai, coçando ali. Para retirar o desodorante, eu achei que funcionou, curti. Tá bem legal, eles têm outros produtos dessa linha Nives Natus, que é hidratante em bastão, várias coisas, mas não cheguei lá ainda, mas quero testar. E outro que eu enxerguei lá, que eu não iria comprar, porque eu tenho desodorante aqui em casa, eu tenho dois ainda para usar, um tá em uso e o outro tá quase que acabando, mas eu não estou usando mais desodorante em aerosol, porque eu percebi que escurece muito a axila. E este aqui, está bem bombado. O que está mais bombado ainda é o que aqui é vermelhinho, que diz que clareia, mas não achei na Panvel, não achei na Samujo Amo, que é uma outra farmácia, uma rede de farmácia que tem aqui, e não achei na Droga Rai, então vou ficar esperando o momento de eu achar ele. Comprei este, que é o Creme Serum. E curti, viu? Tem o cheirinho... Aquele cheirinho de Dove mesmo, mas ele é um Serum. Achei ele bem gostoso, até eu comecei a mesclar com o outro que eu estou usando. Achei que valeu a pena a compra. Eu não lembro quanto eu paguei em cada produto, mas eu vou tentar colocar aqui para vocês conforme eu fui mostrando eles, porque eu não estou mais com a notinha aqui, porque eu nem ia gravar este vídeo para vocês. Que eu achei que eu digo, nossa, são só seis produtos, então um pouquinho. Mas eu achei que valeu a pena, que vale a pena das dicas dos produtos, eu já conseguia dar um feedback, mais ou menos de alguns que eu já usei. Então eu quis gravar mesmo assim, embora seja um vídeo curto, mas é um conteúdo que eu sei que vocês gostam. E este aqui, já aviso que eu vou tentar comprar o vermelhinho, mesmo assim, mesmo eu tendo o desodorante aqui, porque ele está super hypado, sumiu das farmácias. Então, se você já testou o vermelhinho, me conte aí o que você achou. Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!